Bom dia, paz de Deus com todos, como vocês estão? Eu tô meio sumida de gravar vídeo, gente, porque tô na correria, tô na ansiedade, daqui uns dias vai finalizar a laje da minha construção aqui e eu, ai, meu Deus, tô muito ansiosa, muito ansiosa que eu não vejo a hora de ficar pronto e ajeitar tudo, mas tudo no seu tempo, né? Graças a Deus. Mas, gente, é tão bom realizar um sonho. Primeiramente, a gente não pode esquecer que é Deus na vida da gente. Sem a permissão de Deus, nada acontece. Só que também não é só a permissão de Deus, também a gente tem que correr atrás. A gente tem que plantar a semente, Deus dá o crescimento e a gente tem que ir lá colher. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Não vai cair do céu de mão beijada, nada cai do céu de mão beijada, só a chuva, né? Que é a benção de Deus. Eu tô cuidando aqui, se chegar a gente, eu tenho que atender. Porque os meninos estão dormindo até agora e estão dormindo porque hoje eu acho que um vai trabalhar, o outro tá procurando serviço, mas graças a Deus os meninos estão tudo encaminhado. Mas eu quero falar de sonho, eu quero falar de projeto, eu quero falar de realização. Às vezes, dependendo do meio que você se encontra, da família que você se encontra, do companheiro, da onde você está, você não consegue florescer, você não consegue desabrochar, você não consegue alcançar o teu máximo. Por quê? Por causa da inveja, da má influência, da negatividade de algumas pessoas. Então, às vezes, até da própria família, às vezes, da nossa família, existem pessoas tóxicas. Eu tava conversando com a vizinha ontem, não preciso falar quem é, e a gente falando sobre pessoas tóxicas da nossa família. Gente, às vezes, até a própria mãe, às vezes o companheiro, como vocês bem sabem, às vezes o marido é tóxico, nunca vai apoiar a esposa. Porque quando a pessoa não tá bem resolvida, a alegria do outro incomoda ela. A alegria da outra pessoa vai te ferir, vai te incomodar. Então, a pessoa tóxica, a pessoa narcisista, ela quer ver você sempre pra baixo, quer ver você sempre dependente da outra pessoa, não quer ver você prosperar, você alcançar os teus sonhos, você ser feliz. Às vezes, simplesmente, você tá bem e a outra pessoa vem e estraga o teu dia, estraga a tua alegria, estraga a tua energia boa. Então, gente, identifique isso, sabe? A gente tem que aprender, tem que ter sabedoria pra aprender a lidar com todos os tipos de pessoa, né? Algumas pessoas a gente não vai poder simplesmente tirar da nossa vida, descartar, mas a gente tem que saber lidar e saber se posicionar. Não deixe os outros te maltratar, não deixe alguém cutucar tuas feridas. Procure se curar, procure... Por exemplo, quando alguém fizer alguma coisa que te feriu, que te magoou, perdoe o mais rápido possível, deixe pra lá. De preferência, lógico, se puder, não conviver com pessoas negativas, pessoas tóxicas, pessoas que não vão apoiar você, que não querem ver você crescer, evoluir, estudar, se profissionalizar, enfim, crescer. Porque depende muito, depende muito. Às vezes a gente fica empacado anos e anos e anos por causa do meio que a gente vive, por causa das pessoas que estão à nossa volta, porque às vezes você tem um desejo de fazer algo, de realizar algo, mas alguém já chega pra você, não, não vai dar certo, não, é muito caro, não, não sei o quê, porque não, não vai dar, pra que se incomodar com isso, não, você não vai aprender, não, isso aí é muito pra... um sonho é muito grande, gente, um sonho nunca é grande demais, porque se você sonha, se você sonha, eu creio, eu creio, né, quando você tem um sonho que, na tua intenção, não é ser melhor do que ninguém, não é se mostrar pra ninguém, não é diminuir ninguém, simplesmente você tem um sonho pra melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a tua saúde, melhorar o teu profissionalismo, a tua família, quando você tem um sonho pra você, que é pro bem, entendeu? Que não te atrapalha você servir a Deus, né, pra quem é crente, então eu tenho certeza que Deus colocou esse sonho no seu coração e você tem que correr atrás, você tem que lutar, você tem que buscar, porque a gente tem uma vida só pra viver, e tem gente, tem muitas pessoas que não sonham, que fica ali na zona de conforto, que se conforma, vamos supor, ah, eu nasci assim, vou morrer assim, porque eu não tenho condição, fica colocando barreiras, às vezes a própria pessoa fica colocando obstáculo pra não sair do lugar, por quê? Porque correr atrás dá trabalho, ter uma empresa própria dá trabalho, ter filhos dá trabalho, ter um relacionamento saudável dá trabalho, então, às vezes a pessoa se acomoda até com a vida tóxica, ah, é assim mesmo, a pessoa vai ser sempre assim, eu tenho que me acostumar porque a vida é ruim, sabe? Gente, não se acostume com o que faz mal pra você, eu sei que eu tô falando vários assuntos aqui, mas, enfim, não se acostume com o que faz mal pra você, tenha sonho, tenha projeto, é tão bom sonhar, a pior fase da minha vida que eu passei quando eu tava em depressão foi quando eu não conseguia sonhar, eu olhava pro futuro, eu olhava pra mercearia, e eu não conseguia visualizar algo melhor além daquilo dali, eu simplesmente, como diz o povo assim, pendurei a chuteira, sabe? Quando você se conforma que nada dá certo, não adianta lutar, e você tá cansada, isso é a mente da gente nos sabotando, né? Lógico, a depressão é um caso muito sério, a gente precisa de ajuda, só que foi a pior fase da minha vida, eu olhar pra mim mesma e achar que eu não ia ter condição de sair daquilo dali, então sonhe, então busque, porque busque exemplos bons, busque ler livros, busque ler, procurar ter experiências boas com pessoas que te puxam pra cima, saia da zona de conforto, saia de perto de pessoas tóxicas, não aceite pessoas falar pra você coisas que te ferem, te magoam, te ofendem, não aceite, se posicione, se ame, e é muito maravilhoso você alcançar algo que você sonhou, igual eu tô vendo, contemplando aqui com os meus olhos, a promessa que Deus fez na minha vida, que Deus ia me abençoar nesse lugar, que não era pra me ir embora daqui, que Deus ia preparar, cumprir o desejo do meu coração, ai, eu tenho que segurar pra não chorar, Deus prometeu cumprir o desejo do meu coração, que era ter uma mercearia de verdade, porque onde eu tenho a mercearia era uma garagem, é baixo, é calor, e agora eu tô vendo com os meus olhos, Deus tá cumprindo as promessas, lógico, eu também corro atrás, eu faço marmita, eu faço as minhas vendas, eu cuido de uma menina à tarde, ela é grandona, né, mas assim, é minha responsabilidade ficar com ela até a avó dela chegar do trabalho, eu tenho as minhas vendas online, eu corro atrás, e graças a Deus, os meus sonhos estão se concretizando, e eu desejo a todos que alcancem os seus sonhos, que alcancem o seu propósito, o seu objetivo, você fala assim, a minha vida valeu totalmente a pena, é isso que eu desejo pra vocês de coração, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.